Mãe e filha ficaram feridas após um acidente de trânsito na BR-153 em Talismã, na região sul do Tocantins. Segundo a Defesa Civil da cidade, as vítimas estavam em um carro que foi atingido na traseira por um ônibus. Após o impacto, o veículo saiu da pista. A batida aconteceu no domingo na altura do quilômetro 783. No local, as equipes de resgates encontraram os dois veículos e as vítimas, que eram passageiras do carro de passeio. Em ambulâncias, as mulheres foram levadas para a unidade de saúde de Talismã e Alvorada. O motorista do ônibus disse à Defesa Civil que a colisão aconteceu por causa de um buraco na pista. O condutor não conseguiu frear e o carro acabou sendo atingido e jogado para fora da via. O veículo foi retirado do local por um guincho.